Música Olá, começamos aqui o giro das cidades Faltando 26 minutos, 25 agora para 6 Vamos até as 6 e meia Né, esse nosso bate-papo aí Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga e Novo Hamburgo Pelo canal 14 da NET Se você quiser nos indicar Você pode nos indicar no valetvplay.com valetvplay tudo junto .com Você pode indicar Nosso programa aí para todo mundo nos ver Lá de qualquer parte do mundo, né Então Fique à vontade aí Se você achar que merecemos sua indicação Manda brasa Daqui a pouco eu vou apresentar um vídeo Como a coisa está muito doida aí De assaltos e furtos a veículos em Novo Hamburgo Outro dia até ouvi uma reportagem de um jornal NH Tinha um Menos de 24 horas tinha roubado 5 Veículos, né Novo Hamburgo Ontem Mais uma vez Mais uma vez Nosso colega aqui O Canísio Eidelwein Foi Vítima de furto Do veículo Já tinham roubado um outro carro dele Outra vez aqui na frente Quebraram os vidros aqui Para furtar o que tinha Estava dentro E ontem furtaram O no dele Levaram ali Nós temos até o vídeo já Dos caras Furtando Então essa coisa está demais Demais, 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 demais Meu Deus do céu E o negócio E está faltando um trabalho mais específico aí De investigação policial Para dar combate a essas quadrilhas Que não dá mais para aguentar Aí as delegacias têm que fazer Está faltando aqui em Novo Hamburgo Que não tem Uma DEFREC Como tem em São Leopoldo Que é uma delegacia especializada em furto E roubo de veículos E também em outros crimes Deixar tudo só para as delegacias Que estão aí com Seu efetivo reduzidíssimo Aí vai dar prioridade, né cara Pega outros crimes maiores aí Vai dando prioridade E nunca essas quadrilhas aqui De Novo Hamburgo vão ser presas Não sei nem são de Novo Hamburgo Como disse o Coronel da Brigada O... 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 Que veio aqui conosco Aliás, vamos repetir Esta entrevista Sexta-feira Para quem não viu Ele diz, né Aposta que essas quadrilhas aí Que vem assaltar Roubar veículos São de fora Ok, mas O crime é aqui Então temos que identificá-los, né Ninguém aguenta mais Essa situação aí Traz para cá Esse táxi aí Que você está vendo no guincho Estava dando fuga A presos De Charqueadas O... No... No presídio No sistema prisional lá No semiaberto de Charqueadas A Patamo aí Que faz A patrulha em volta dos presídios Porque isso é necessário, né Para ver se não tem ninguém lá fora Fazendo alguma diabrura E encontrou Esse veículo E os elementos Esse táxi Quando viu a... Ele fugiu da brigada A brigada Ao abordar Pegou esses Esses rapazes aí Que estavam tentando fugar Junto com esse cadeiro Velho aí Estavam tentando fugar Do presídio De Charqueadas Então Mux Esses caras então Tentavam fugir Do presídio aí E foram pegos Olha lá Quando eles foram abordados E a brigada Acabou evitando A fuga aí do presídio No patrulhamento Ostensivo Né Preventivo Que é O grande negócio Da brigada O... O... Narrara Traz pra cá Nós ontem Tínhamos um vídeo Que nós não usamos Que era Assalto a Correios Tem aí Dá uma verificada Na nossa timeline Que eu quero colocar Aqui pra exemplificar Uma situação Mas não vamos colocar agora Só me acha Ah, ele não chegou Ah, não veio anexo Ah, não veio anexo Ah, então tá bom Então perdemos esse vídeo Bom Nós teríamos um vídeo aqui Bem exemplar De São José Dos Campos Da Guarda Municipal De lá Que é totalmente Polícia E um assalto a Correios A guarda chega Foi a primeira a chegar Chega a polícia militar A guarda faz o cerco Tem ali dois policiais militares E oito guardas municipais E eles vão negociando Com os ladrões que estão lá São três vagabundos Que estão colocando as pessoas Como reféns E eles acabam se entregando Um trabalho excepcional Da guarda Municipal É isso que nós queremos ver Mais em Novo Hamburgo E aí quando a gente critica aqui Parece que nós somos Como é que fala Opositores do governo Isso é ridículo Eu coloco aqui Tem que saber conviver Não viver numa província Isso aqui não é uma província É uma cidade grande Que precisa de gestores Com a visão de ação Em todas as áreas Mas principalmente Hoje na segurança pública Porque nós vivemos Um momento muito difícil E aí quando a gente critica Porque nós não vemos Essas ações Nós somos opositores Ao governo Isso é coisa de provinciano Pensar né É coisa de muito provinciano Desse tamanho né Tem que saber viver Com as críticas Assim como nós colocamos Várias matérias aqui E elogiamos né Mas as pessoas Só enxergam as coisas negativas Entende? Então se vocês não querem Ficar negativos Invistam mais em segurança pública O secretário aí Precisa abrir sua cabeça Totalmente E começar a agir Chega de planejar E reunião E reunião E reunião A gente não aguenta mais Com esse negócio A gente quer ver a guarda Mais na rua E efetivamente Como polícia O secretário Mandou recolher a guarda Porque está presa A uma tentativa Uma coisa que ainda Nem foi vista Pelo Supremo Tribunal Madin lá Que não foi nem julgada Enquanto que ela não foi julgada Que entraram contra O poder de polícia Das guardas municipais No Brasil Nem foi julgada E nem vai ser Com toda a movimentação Que nós temos De coisas gigantescas Que hoje estão envolvendo Alguns políticos aí Não vai ser vista Então até lá Vai ficar recolhida A guarda municipal Isso é um pensamento burro Me desculpe Muito burro Certo? Não tem cabimento É a única guarda Que está trancada Já vivemos Com a guarda trancada No governo Lauer Porque no governo Tarcísio Zimmer Ela agiu Como polícia No governo Lauer Ele recolheu Daí no governo Fátima Que nós achamos Bom, agora vem com tudo Não Recolhe de novo Porque tem Estão questionando Ah, para aí gente Sapucaio está sendo mais polícia Que a distância velha Está sendo mais polícia Que nós Só falta campo bom Agora formar Sua guarda E colocar na rua E ainda passar Adiante da gente São Leopoldo Está bombando Sapiranga também Falta montar Sua guarda O secretário Estância velha Está fazendo um trabalho De polícia Ostensiva Inclusive Botou Nas viaturas Polícia E nós Novo Hamburgo Estamos O secretário Não quer expor Não quer colocar Ah, para aí gente Aí estão brincando Com as nossas vidas Quando estão brincando Com as nossas vidas Não interessa Quem está lá na paz Se ele é um general Se não é general Não interessa Sabe Ele é um servidor público Hoje ele está na secretaria Municipal General Se o senhor pensa assim O senhor pede para sair Pede educadamente Olha, prefeita Eu não concordo Com a posição Hoje da guarda Eu não quero a guarda Na rua Agindo como polícia Então o senhor Eu vou dar o lugar Para outro Nós temos três coronéis Aqui que moram na cidade Aliás, quatro Coronéis Que fizeram a carreira Desde tenente ali Bota eles lá na secretaria Para ver se isso aí Não vai voar Acho que a prefeita Está perdendo tempo Vai perder um tempão Se nós vamos ficar Nesse embrulho aí Vai perder um tempão aí Bota lá o coronel Magno Para ver Coronel José Que mora aqui Ou o coronel Seade Né Poxa, brincadeira Vai ficar esperando Esperando até ser julgado A DIN Para ver Mas que isso Está completamente errado Como é que o delegado Do cara que foi chefe De polícia Da polícia civil No estado Não pensa assim Um homem que é professor Em direito penal Explica Como é que é essa cabeça Cada um O general aqui Resolveu interpretar De uma forma Os outros secretários Estão errados Então Está todo mundo errado No Brasil Porque as As guardas municipais De São Paulo Estão bombando Guardas municipais Do Paraná Estão bombando Santa Catarina Vai passar Na nossa frente Também Todas essas pessoas Estão erradas Ah prefeito A senhora tem que A senhora está movimentando O município Está fazendo uma baita FENAC Porque colocou Uma pessoa altamente competente Que é o Márcio O Liquinho lá Que é o conhecido Junque Márcio Junque Eu conheço ele Para o Liquinho Porque a gente joga Punho Bó Há anos juntos Lá na ginástica Um cara competente Um cara de mercado Gestor de mercado Está bombando A FENAC lá Vai ter mais feiras Mais coisas Conseguiu trazer A Bicalçados De volta Para dentro da FENAC Isso é trabalho profissional Isso é olho técnico Isso é humildade Chega aí Chamar as pessoas De volta O Márcio estava me falando Olha eu não quero aparecer Não como presidente Eu quero é fazer A FENAC funcionar E os empresários São os grandes atores Desse negócio Claro a prefeita Que confiou Na saúde Aos poucos As coisas estão andando Com um médico Que é técnico Só tem que entender Um pouco mais A gestão da coisa Mas é um cara Que é humano Ele briga Pelas pessoas Não estou dizendo Que o general Não seja humano Mas o general Ele tem uma visão Muito curta da coisa Desculpe A gente tem que discordar Quando é bom A gente aplaude Aí botou O Jorginho Schmidt Que é um baita cara No esporte Desporto aí Já está movimentando Novo Hamburgo Apoia as coisas Todas Abril Tem uma abrangência Maior Antes era só Para os amigos Agora está com Uma abrangência Maior De apoios Para incentivar O esporte Dentro Claro Do orçamento Que a prefeitura tem Porque não tem Um orçamento Muito bom Pegou um negócio Com muitos problemas Então não dá Para brincar Nessa hora Não dá Para errar Não dá Para ficar Numa interpretação Dessa Interpretação Daquela prefeita Vá a Canoas Fale com o doutor Ranolfo Lá o delegado Converse para ele Pergunte O cara é professor De direito penal Foi chefe Da polícia civil No estado Rio Grande do Sul Pergunte para ele O que ele pensa Da guarda municipal Em ação policial Está totalmente a favor Está armando A guarda municipal De Canoas Que não era armada Na gestão Do Jário Jorge Vai armar Para quê? Para abordagens Para identificação E dar combate A criminalidade Junto com a brigada militar Então poxa A gente está aqui Sim discutindo O sexo dos anjos Não estamos Vendo porque tem Uma ação Que contesta Que nunca Nem foi julgada Nem entrou em pauta Esta porcaria Dessa tentativa De eliminar aí Entendeu? Não entrou nem em pauta Sabe por quê? Porque nós temos Muito mais coisas Para fazer Do que alguém Ficar vendo Se a guarda pode Ou não pode Ela é óbvia Que ela pode A guarda já acabou Já era Já foi A guarda municipal De próprios Já foi Aquela guarda municipal Que era um vigilante Era um guarda Hoje ele é um guarda Capacitado Foram capacitados Em 2006 Dentro da brigada militar Seis meses Passaram pela FEVAL Em parceria com a FEVAL Com aulas de direitos humanos Direito penal Certo? O último curso agora Os guardas deram 390 tiros O último curso da brigada Os PMs deram 90 tiros Olha Vamos fazer um paradoxo aí Olha a situação Então Se esses caras Não estão bem preparados Eu não sei o que que é E aí fica recolhendo a guarda Fica fechando a guarda Fica em reunião Em reunião Em reunião Não sei o que Ah, sim Patrulha escolar Claro Tem que ter um patrulha escolar Mas nós precisamos De patrulhamento Na rua também Nós estamos perdendo Os bens Nós estamos Sendo Achacados Por vagabundos As pessoas Estão ficando Abaladas Com a situação De Novo Hamburgo A brigada Sozinha Não está aguentando Prova disso Outro dia aqui Que a mulher Reclamou no FEVS Que 11h20 da manhã Descobro 190 Os caras depenando Num carro Não tinha viatura Para mandar E aí não tem um trabalho Uma conversa Em Porto Alegre Gente Em Porto Alegre A guarda municipal Está agindo como polícia Sabe o que está fazendo A brigada Eles estão fazendo Um centro integrado Onde a brigada E a guarda Estão trabalhando Despacham ocorrências Dali Se nós estivéssemos Trabalhando integrados Aqui Faltando viatura Da brigada Despachava uma Da guarda Para pelo menos Dar um flagrante Nos caras Não Nós trabalhamos Separados Cada sala de operação Fala para uma Por uma instituição Daí tu tem que ligar Para outra instituição Isso é ridículo Isto em 2017 Contudo É ridículo E quem sustentar Esse modelo Vai pagar O preço disso Só que no caso Da prefeita Vai respingar É na senhora É na senhora Que vai respingar Certo? Quando a coisa bater aí Eles vão cobrar A conta é da senhora Não do general O general está lá Aposentado Está lá na reserva Qualquer coisa Ele sai dali Ele continua lá Na reserva Como militar A senhora Depende das pessoas Avaliando O seu governo Então é brincadeira Tem que Tem que tomar Uma atitude Gente Pô Daqui a pouco Eu tenho um vídeo Eu vou mostrar aqui O cara aqui na frente O que nós vamos fazer Vamos andar com uma bazuca Aqui cara Uma calibre 12 Vamos botar um guarda Com uma calibre 12 Ali de cima Sabe? Ficar olhando ali Os carros Não dá para aguentar mais Aí eles chegam Em reuniões E não é só aqui Não é porque Tem um colega Que perdeu o carro aqui É na Vila Rosa É no Rio Branco É no Guarani É no Vila Nova Em todos os lugares Na rara Traz para cá Essa foto De onde é? De onde é? O Beco dos Marianos Os Beco dos Marianos Agora Foi agora Pouco que Prenderam Pode ir passando aí Obrigado militar Prendeu Esse danado aí Estavam num tiroteio Dentro do Beco dos Marianos Em Porto Alegre E quando eles chegaram lá Já estavam feridos Vida louca Olha o que ele botou no braço Vida louca Isso aí Botou ali Maria Eduarda Fernanda Amanda É a mulher que ele ama É a mulher que ele ama E mais Eduardo Não Leonardo Maria Eduarda Leonardo E Amanda São os filhos dele Olha só E quer ser vida louca Camassada de pau Não cura Tomou a camassada de pau Dos próprios vagabundos A brigada chegou e resgatou Esse vago aí Ele ia morrer E olha Vou dizer uma coisa Viu Quando eles pegaram ele Porque ele já estava tão Apavorado Pode cortar pra cá Que a brigada Quando resgatou esse aí Além de machucado Ele estava cocô Né Fez porquinho nas calças É Eles fazem também Eles também têm medo Quando chegaram outros Mais violentos que ele lá Iam fazer Que aí ligaram pra brigada Que estava tendo um tiroteio No beco dos marianos A brigada Seguiu pra lá Não Porque está preocupada Com a vida desse chatino aí Mas Porque pode alguém Inocente Levar uma bala perdida Né Mas aí Encontra o cara Nessa situação Socorro O carinha Levaram pro hospital da PUC Tiveram que dar um banhozinho nele Eu dava um banho de mangueira Mas com certeza Bota o cara aí Num canto aí Pega a mangueira E lava o sangue mundiço aí Pelo amor de Deus É o mesmo que pega um revólver Bota na tua nuca E manda tu entregar tudo E se tu faz um gesto Fora do comum Ele entende como reação E ele te executa É a mesma criatura O cara Agora tá ali Todos Esgalepado Né E com a Bota aí de novo O carinha aí E aí A tatuagem dele E com a tatuagem No braço Vida louca Vida louca Eu hein Rapaz do céu País dos 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 bandidos Né Nós vimos aí Que os políticos cada vez Não vou botar todos No mesmo saco Obviamente Aí ó Vida louca Vida louca Ah Deus Meu amigo Pegar um país certo Vai ver Vida louca Aqui é vida louca mesmo E vida louca É pra nós Que estamos aí Estressados na rua Para dois caras Numa moto Perto de vocês Já fica aqui Ah Deu Foi Perdi Tu vai fazer o que? O que que tu vai fazer? Vai querer Adivinhar Que todo mundo Vai te assaltar Vai jogar o carro Para cima Não tem polícia Em lugar nenhum Eu comungo Com a brigada Falta Policiamento Em todas as cidades Rio Grande do Sul Falta policiamento E o que que nós Vamos fazer? Né Eu ouvi o coronel Obert Concordo com tudo Que ele falou Mas o que que nós Vamos fazer Coronel? Nós todos Os cidadãos Vamos começar a sair armados Daí nós vamos ser presos Porque nós Caímos em barreira Barreira é pra gente Barreira é pra Pra quem tá devendo O senhor disse É O cidadão Ele quer polícia Mas ele não quer polícia Pra ele Né Pra tributos e tal Claro que não A gente tá cansado A gente tá cansado De pagar imposto E só levar No meio da nuca Então Se tem alguém aí Na rua E tem Gente Bastante Que tá devendo IPVA É porque Quebrou o Brasil Esse bando de safado Aí E os brigadianos Que tão recebendo O salário Parcelado Também tão devendo IPVA Tanto que tem gente Que esconde o carro Não entra dentro do batalhão Porque se entrar dentro do batalhão Eles recolhem Recolhe É Recolhe O cara passa na guarda O sargento vê a placa lá Olha Esse aqui tá devendo IPVA Esse ali tá devendo IPVA Ó Guicho Leva embora Porque o policial Claro né O policial Tem que dar o exemplo E eu concordo Mas no momento que nós estamos Como é que o policial Vai dar exemplo Se ele tá recebendo Parcelado Filho Nem sei se receberam Todo Décimo terceiro ainda E as contas Caindo né E elas vão Estão acumulando E vão virando Uma bola de neve Então é muito fácil Usar o braço forte Da lei Para o cidadão Comum de bem É muito fácil Parar os outros Na Na Aí na Na barreira E ficar Vasculhando o carro De uma pessoa De bem Pra tentar achar alguma coisa Pra botar ele no guincho Isso é barbada Ora o que nós queremos É que esses vagabundos Sejam pegos Porque uma barreira Com eficácia De prisão De foragido Ou de carro roubado Olha Eu trabalhei em barreira Eu coordenei Várias barreiras Mas não foi uma Nem duas São centenas de barreiras Eu estava lá Eu estava lá Eu sei o que nós Pegamos em barreiras É quase nada Tá É pra mostrar Pra cidade Que nós estamos Fazendo alguma coisa Que estamos tentando Sufocar o crime Mas eles sabem Que a barreira Tá acontecendo Ainda mais hoje Com o WhatsApp Com tudo Aí Pega um Numa barreira Ah viu Viu a barreira Aí sustenta Em cima daquele Que foi preso Em barreira Vamos pra dentro Dessas quadrilhas Vamos usar a inteligência Da brigada A inteligência Da polícia civil Vamos pra dentro Vamos articular Essas quadrilhas Que estão roubando A gente Caramba E eu hein Fico De discussão De não sei o que Aí dá uma reunião Manda fotinho Dá uma reunião Com você Manda fotinho Olha Se você Soubesse O quanto A gente recebe De material De fotinho De autoridade Fazendo pose Sentado Aqui com Fulano Apontando Se soubesse Quantas Olha Desse tipo De material Eu recebo Uns 10 a 15 De prisão Eu recebo 3 Então Efetividade Fulano De tal Recebe Fulano Fulano De tal Esteve numa reunião Com ciclano Ciclano De tal Vai Não sei aonde Ciclano De tal Esteve ausente Porque estava no banheiro É um negócio Assim Que um festival De Estou falando Dentro da segurança Pública É um festival De foto Para cá Foto Para lá Poses E mais poses E a gente Tomando Pé Pé E a gente Aqui Aqui na vida Real do asfalto Da pista A gente se virando Como pode Rebolando Para não ser Assaltado Como aconteceu Comigo No 11 de junho Tive que correr Dos vagabundos Para não ser Assaltado Tive que correr No meio do trânsito Sujeito a ser Atropelado E ainda levar Um tiro Daqueles Desgraçados Porque Para onde Eu vou gritar Aí eu recebo General General Fala 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 Nada E ainda Quem é que vai Que vai ter Coragem Hoje Com todos Os secretários De segurança O secretário De segurança Outro dia Aqui falou Do trabalho O secretário De segurança Estadual O Schirmer Do trabalho Importante Que as guardas Postura Olha ali em Canoas, fale com o secretário de segurança, delegado, Ranolfo Vieira Júnior, vá lá com o Kleber Senice em Porto Alegre, criou a sala integrada e está funcionando, apoio do governo estadual, estão despachando viaturas de dentro do mesmo orograma, do mesmo local, não dá uma viatura da brigada, despacha a viatura da guarda, estão aumentando a demanda de ação e de atendimento à população, você não precisa mais riscar o 153, aqui a gente faz assim, diz que é 190, se você ficar na fila você diz que é 153, aí também tem fila, então assim, não sei o que nós vamos fazer, nós vamos começar a andar de balão, entendeu? Você sai de casa de balão, sobe, daí você fica assim, o vagabundo não consegue te pegar, imagina o trânsito de balão chegando ali no Bourbon ou no outro mercado, aí ele dá um tiro para cima, também tu tem que pensar pelo vagabundo, né? Não vai soltar de balão, não vai, não vai, bom, me dá um vídeo aí desse Japinha aí, presta atenção, segura, depois do comercial a gente mostra mais.